Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR, na noite desta quinta-feira. As contas do governo fecharam o mês de agosto no vermelho e a expectativa para o fim do ano é de um déficit de 170 bilhões de reais. O resultado negativo é explicado em parte pelo crescimento das despesas com a Previdência. Em agosto, a diferença entre o que o governo arrecadou e o que gastou, chamado de resultado primário, ficou negativa em 20 bilhões e 300 milhões de reais. No acumulado do ano, o déficit das contas públicas chega a 71 bilhões e 400 milhões de reais. As contas do governo funcionam como orçamento de casa. Se uma família recebe 6 mil reais de salário, mas gasta 10 mil, a conta não vai fechar. E se essa família não tomar nenhuma medida, como cortar gastos e rever despesas, esse rombo vai aumentar ao longo do tempo, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. No caso do governo, a arrecadação nos oito primeiros meses do ano teve queda real de 6,7%, enquanto as despesas subiram 1,1%, também em termos reais, ou seja, descontada a inflação. A perspectiva do governo é fechar o ano com um déficit de 170 bilhões e meio de reais. O crescimento da despesa com a Previdência Social foi apontado como um dos principais fatores para essa conta estar no vermelho. No acumulado de janeiro a agosto, a Previdência gerou um déficit de 89 bilhões de reais, quase o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse rombo cresceu de forma acelerada nos últimos meses por conta da queda na arrecadação, do aumento do número de benefícios concedidos e da elevação do valor médio dos benefícios. A secretária do Tesouro Nacional defendeu a reforma da Previdência para garantir o futuro do sistema. O déficit da Previdência, no tamanho que ele está, ele revela um desequilíbrio contributivo dentro do sistema que nós precisamos solver ao longo do tempo justamente para defender a capacidade que esse sistema terá no futuro de cumprir com seus benefícios, cumprir com suas obrigações. Então, acho que essa é a maior preocupação da sociedade brasileira, ter um sistema previdenciário, solvente e equilibrado para o futuro, para as próximas gerações. Acreditamos ser de extrema importância que possamos, na sequência, discutir uma reforma da Previdência no Brasil que seja capaz de atualizar as regras vigentes em função de uma questão estrutural, demográfica do país. E outra maneira de acabar com este déficit depende do Congresso Nacional. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos enviada pelo governo deve ser votada na comissão, que analisa o assunto na próxima terça-feira. E a previsão é que a PEC seja votada no plenário da Câmara entre os dias 10 e 11 de outubro. Nos últimos quatro anos, quase 5 mil brasileiros foram resgatados de trabalhos em condições semelhantes à escravidão. Além de receberem proteção temporária em abrigos e capacitação profissional, as vítimas têm pagamento prioritário do seguro-desemprego. Quase todo dia eu faço hora extra. Entendeu? Nesse mês aí eu fiz quase todas as horas extra que teve. No último mês você fez quantas horas extra? Fiz 232. Quanto tempo você já ficou sem folga? 30 dias. Nós pagaram tudo, até o alojamento, até o domingo nós tínhamos que pagar. Como é que não riria-se embora de lá? Cadê o dinheiro para não riria-se embora? Porque lá é de domingo a domingo, não tem negócio de folga. Se você quiser folga, você tem que faltar. Aí no final do mês ele vai e desconta aquele total. Aquele dia que você faltou, eles vão e descontam do dinheiro da gente. Só se ver bem para crer. Porque o cara contando assim, a pessoa diz, não, os caras podem estar inventando. Essa pessoa vê bem, quando a Polícia Federal chegou lá dentro, que viu. Entendeu? Porque esse rapaz, isso aqui, né, chiqueiro de povo. Esses depoimentos são de vítimas de trabalho escravo. Um tipo de exploração que continua a ser praticada nos dias de hoje, quase 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão do país. Entre as irregularidades encontradas pela Força-Tarefa de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão, estão jornada excessiva, trabalho forçado, restrição de liberdade e falta de condições de higiene. Uma situação de desrespeito em que empregados não têm direitos e patrões não cumprem deveres. A servidão por dívida é muito evidente, muitas vezes, com cadernetas em que se anota a dívida, porque é o próprio empregador que fornece o alimento e cobra deles o alimento e mais produtos de higiene. Tudo isso aqui num valor superfaturado, que ao longo do tempo vai formando uma dívida tão grande que o trabalhador com seu salário não consegue quitar. Só nos últimos quatro anos, quase 5 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em todo o país. Para se ter uma ideia do que isso representa, esse número é superior à população de mais de 1.200 municípios brasileiros. As vítimas de trabalho escravo têm direito a até três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada. De 2013 a 2016, os 4.735 trabalhadores resgatados receberam mais de 8 milhões de reais em benefício. Bahia, Pará e Goiás lideram a lista. Só neste ano, o Ministério do Trabalho liberou mais de um milhão de reais em seguro-desemprego para esse tipo de trabalhador. E eles têm prioridade. Nós fazemos a inserção desses dados para liberar as parcelas o mais rápido possível para esse trabalhador. E o prazo para que eles possam receber é de 12 dias a partir da data do requerimento. Para os exploradores, esse é um crime que custa caro. Eles são obrigados a pagar todos os direitos trabalhistas, recebem multas e estão sujeitos a pena de dois a oito anos de reclusão. Já os trabalhadores libertados recebem proteção temporária em abrigos, capacitação profissional e são incluídos em projetos sociais do governo federal. Tudo para que não voltem mais à condição de trabalho degradante. Eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei no outro dia seguinte na minha cidade, eu olhava para um lado, olhava para outro. Fui lá no quartinho adotar minha mãe, minha mãe deita a zé. Estou salvo. O repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, com a nossa primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.